Olha a busca nova do rei dos paredões, isso é Fabiane Banda Olha a pisadinha Olha a nova dança que chegou, tá na boca do povo todo mundo comentou Abre o porta-mala e solta o pancadão, avisa que chegou o rei dos paredões Eu disse, olha, olha, olha a nova dança que chegou, tá na boca do povo todo mundo comentou Vou abrir o porta-mala e solta o pancadão e avisa que chegou o rei dos paredões Olha que toca pisadinha Já estourou na net, no raio e na tv, no som dos paredões Contagiando você Chega pra cá, venha todo mundo dançar O som da pisadinha que agora eu vou tocar Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Fábio Olibanda, CD novo, é música nova É de São Paulo É de São Paulo, Vanderilson, CD Eu disse, olha a nova dança que chegou, tá na boca do povo todo mundo comentou Abre o porta-mala e solta o pancadão e avisa que chegou o rei dos paredões Eu disse, olha, olha, olha a nova dança que chegou, tá na boca do povo todo mundo aprovou Abre o porta-mala e solta o pancadão, avisa que chegou o rei dos paredões Olha aqui, toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Toca pisadinha Vai achar, chorou na net, no rádio e na tv No som dos paredões, contagiando você Chega pra cá, venha todo mundo dançar O som da pisadinha que agora eu vou tocar Vou tocar pisadinha É Fabiola e para a pisadinha vai dançar no Brasil Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Essa é pra todas as vaqueirinhas do meu Brasil Avisa que o chefe das vaqueiradas chegou Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Rainha da vaqueirinha tá desfilando em seu cavalo Ela se destreca, é mulher pra todo lado Com calça apertada, de rapel e de chicota Macarada, fica doida quando vê o seu decote Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha É o sucesso do chefe das vaqueiradas É de São Paulo, Vandeilson CD É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis Mas é que eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha A rainha da vaqueirinha é desfilando em seu cavalo Com ela se destreca, é mulher pra todo lado De calça apertada, de rapel e de chicota Macarada, fica doida quando vê o seu decote Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha Já que eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Eu tô apaixonado e virei fã de carteirinha Vou beber pensando na vaqueirinha É o musicão, isso é fã, ele manda ouvir É nos canal, vê se é de novo Cê de novo, hein? Fabiano Iguana Levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar E de se divertir Levante a mão aí Quem vai beber até cair Sucesso novo É o rei dos paredão que chegou a viver Cê é Fabiano Iguana É de São Paulo Vanda e eu sou CD Vai me levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar E de se divertir Levante a mão aí Quem vai beber até cair Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher, quem gosta de forró Quem gosta de curtir, quem gosta de beijar E de se divertir Levante a mão aí Quem vai beber até cair Olha que hoje eu tô largado Eu tô solteiro Eu tô desmatelado Eu tô rasgando o dinheiro Ela me deixou E eu não vou chorar Eu vou me divertir E beber pra comemorar Olha que eu bebo Bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo Eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo Eu bebo sem parar Bebo pra me divertir Bebo pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, 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 bebo Eu bebo, eu bebo, bebo, bebo sem parar Bebo pra me divertir Bebo pra comemorar Sucesso novo É o rei dos paredão que chegou Totalipado e animada Vai, levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E de se divertir Levante a mão aí Quem vai beber até cair Olha, levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de forró Quem gosta de curtir Quem gosta de beijar E de se divertir Levante a mão aí Quem vai beber até cair Olha que hoje eu tô largado Eu tô solteiro Eu tô desmantelado Eu tô rasgando o dinheiro Ela me deixou E eu não vou chorar Eu vou me divertir E beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo sem parar, bebo, pra me divertir, bebo, pra comemorar Eu disse eu bebo, 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 eu 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 bebo sem parar, bebo, pra me divertir, bebo, pra comemorar É sucesso novo do rei dos paredão, falei Fábio de Man E essa é pra tocar os maiores paredão do Brasil Fabiane Banda ao vivo Aumenta o som do paredão que eu mandei Ô paredão que é paredão Toque esse CD, ô toque esse CD até o dia amanhecer Paredão que é paredão Toque esse CD, ô toque esse CD até o dia amanhecer Paredão veneno, paredão rosado O médio tá batendo e o grave tá no talo Paredão veneno, paredão rosado O grave tá batendo e o médio tá topado Ô paredão que é paredão Ô toque esse CD, ô toque esse CD até o dia amanhecer Paredão que é paredão Toca esse CD, toca esse CD até o dia amanhecer É de São Paulo, Vanderilson CD Avisa que eu cheguei O paredão que é paredão Toca esse CD, toca esse CD até o dia amanhecer O paredão que é paredão Toca esse CD, toca esse CD até o dia amanhecer Eu disse paredão veneno, paredão ousado O médio tá batendo e o grave tá topado O paredão veneno, paredão ousado O grave tá batendo e o médio tá gudado O paredão que é paredão Toca esse CD, toca esse CD até o dia amanhecer O paredão que é paredão É o rei dos paredões que chegou, vim! É música nova, sempre é novo, Fabiane, bora Mais um sucesso do chefe das vaqueiradas, menino O gado é meu banco, rolande é que é meu cavalo Meu uísque é homem, pai, elas vêm pro meu embalo O gado é meu banco, rolande é que é meu cavalo Meu uísque é homem, pai, ela vem pro meu embalo Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão Caminhonete, cortado e cavalo, jogo, milhão Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão Aqui a firma é forte, nós derrubamos o boi do chão No WhatsApp, tô online, na vaqueirada, solteiro O paredão ligado, bolso cheio de dinheiro A mulherada, tudo louca, só bebendo ou de pá Meu cavalo tá correndo, o povo para pra olhar Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão Caminhonete, cortada, cavalo, jogo, milhão Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão Aqui a firma é forte, nós derrubamos o boi do chão É buscador O rei dos paredão chegou O gado é meu banco, rolandia que é meu cavalo Meu uísque é onde pá e elas vêm pro meu embalo O gado é meu banco, rolandia que é meu cavalo Meu uísque é onde pá e elas vêm pro meu embalo Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão Caminhonete, cortada, cavalo, jogo, milhão Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão Aqui a firma é forte, nós derrubamos o boi do chão No WhatsApp, tô online, na vaqueirada, solteiro O paredão ligado, bolso cheio de dinheiro A mulherada, tudo louca, só bebendo ou de pá O meu cavalo tá correndo, o povo para pra olhar Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão Caminhonete, cortada, cavalo, jogo, milhão Sou vaqueiro, barão, sou vaqueiro, barão Aqui a firma é forte, nós derrubamos o boi do chão É Fabiane, mano A cacaça é cura, a cacaça é cura Se tá roendo, a cacaça é cura, a cacaça é cura A cacaça é cura, a cacaça é cura E todo tipo de problema, a cacaça é cura É só tudo uma lapada que passa Até todo chico Simbora A cacaça é cura, a cacaça é cura, a cacaça é cura A cacaça é cura, a cacaça é cura, a cacaça é cura E todo tipo de problema, a cacaça é cura, a cacaça é cura, menino É de São Paulo É de São Paulo, Vanderilson CD Eu disse, a cacaça é cura, a cacaça é cura Se tá roendo, a cacaça é cura, a cacaça é cura, a cacaça é cura Abra a mala e solta o som, que eu quero ver mulher O meu carro é 3 em 1, é carro é pai, é cavaré Abra a mala e solta o som, que eu quero ver mulher O meu carro é 3 em 1, é carro é pai, é cavaré Isso é Fabinho Erigual Sucesso novo, é CD novo É Buscador É de São Paulo, Vanderilson CD Eu não sou Mauricinho, sou filho de papai, se não tiver zoeira penso num cabra que faz Eu não sou Mauricinho, sou filho de papai, se não tiver zoeira penso num cabra que faz Meu carro é 4x4 e quando eu abro só balança-se junto com a mulherada pra curtir e tomar cana Gosto de fazer zoeira, balançar no meio da rua, se o carro incendiar Se prepare pra pegar que vai correr mulher lua, abra mal e solta o som, que eu quero ver mulher O meu carro é 3x1, é carro é bar, é cabaré, ou abra mal e solta o som Olha que eu quero ver mulher, o meu carro é 3x1, é carro é bar, é cabaré, ou abra mal e solta o som Que eu quero ver mulher, o meu carro é 3x1, é carro é bar, é cabaré, ou abra mal e solta o som Que eu quero ver mulher, o meu carro é 3x1, é carro é bar, é cabaré Fala aí, vou repetir, é a pisadinha mais dançante do Brasil Fabiane Banda, o rei dos paredão menino Eu não sou Mauricinho, sou filho de papai, se não tiver zoeira penso num cabra que faz Eu não sou Mauricinho, sou filho de papai, se não tiver zoeira penso num cabra que faz Meu carro é 4x4 e quando eu abro só balança esse rumo com a mulherada pra beber e tomar cana Gosto de fazer zoeira balançar no meio da rua, se o carro incendiar Se prepare pra pegar que vai correr mulher lua, abra mal e solta o som, que eu quero ver mulher O meu carro é 3x1, é carro é bar, é cabaré, ou abra mal e solta o som Eu quero ver mulher, o meu carro é 3x1, é carro é bar, é cabaré, ou abra mal e solta o som Eu quero ver mulher, o meu carro é 3x1, é carro é bar, é cabaré, ou abra mal e solta o som Eu quero ver mulher, o meu carro é 3x1, é carro é bar, é cabaré CD 9 Olha a música nova do rei dos parentes, vai vir Eu desligo o paredão e bota pra torar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Eu ligo o paredão e bota pra torar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar Eu desligo o paredão e bota pra torar Quando o piseiro é bom, faz o povo balançar E ligo o paredão e bota pra torar Quando o piseiro é bom, vai novinha, vai Novinha vai no chão Na fleta do paredão Novinha vai no chão Com o Rei dos Paredão Novinha vai, vai, vai Vai no chão Na fleta dos paredão Novinha vai no chão E avisa que chegou o Rei dos Paredões E daí fale e onde banda É de São Paulo Vanda Nilson, C.D. Eu desligo o paredão e bota pra torar Quando o piseiro é bom faz o povo balançar Eu desligo o paredão e bota pra torar Quando o piseiro é bom faz o povo balançar E a novinha vai no chão, novinha vai no chão Na frente do paredão E vai, 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 vai Ela vai no chão, novinha vai no chão Na frente do paredão, olha a novinha vai no chão Novinha vai no chão, novinha vai no chão Na frente do paredão É música nova, é CD novo do rei dos paredão, menino! Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, já separei da mulher Agora eu tô solteiro, voltei pra pontaria Hoje eu pego a moreninha e a lourinha que eu queria Não tenho preconceito se tratando de mulher É melhor ficar com todas do que ter só uma mulher Eu voltei pra farra, pra condição Eu tô solteiro e não tenho preocupação Eu vou beber carcaça até não ficar em pé Solteiro e com dinheiro que não foi com mulher Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Tô solteiro e sim, uuuh Ai Fabiane, mana Cheguei, viu? É de São Paulo, Vanderilson, CB Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando E avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Agora eu tô solteiro, voltei pra putaria Hoje eu pego a moreninha e a lourinha que eu queria Não tenho preconceito se tratando de mulher É melhor ficar com todas do que ter só uma mulher Eu voltei pra farra, pra curtição Eu tô solteiro e não tenho preocupação Eu vou beber cacaça até não ficar de pé Solteiro e com dinheiro que não falta é mulher Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher Cheguei chegando, cheguei chegando Avisa pra todo mundo que hoje eu tô comemorando Cheguei chegando e toco tudo que vier Já tô livre da prisão, eu separei da mulher É nos canais, é CD novo, é Fabiane, manda ao vivo Hoje eu vou beber cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Simão, sucesso novo do rei dos paredão Tão de saída pra vaqueirada, vem comigo É de São Paulo, vando e eu sou separei Cacaça, na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Hoje eu vou com uma cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado É desmantelo, é muita pegação Galera tudo doida, só curtindo o paredão Já começou e vai até de madrugada e a banda que tá tocando Essa banda tem pegada E hoje eu vou com uma cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Chega pra cá e vem dançar meu porrozão Essa mistura de forrão com bandeirão A festa é boa e é pica pra todo lado E o CD que tá tocando é meu CD tá estourado Hoje eu vou com uma cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Olha que eu vou com uma cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Hoje eu vou com uma cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado É desmantelo, é muita pegação Galera tudo doida só curtindo o paredão Já começou e vai até de madrugada E a banda que tá tocando essa banda tem pegada E hoje eu vou com uma cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Chega pra cá e vem dançar meu forrozão Essa mistura de forrão com vaneirão A festa é boa e é pica pra todo lado E o CD que tá tocando é meu CD tá estourado Hoje eu vou com uma cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Hoje eu vou com uma cacaça Na vaqueirada o paredão já tá ligado Na vaqueirada já tá tudo liberado Na vaqueirada a mulherada tá chegando e já tá tudo embriagado Ou tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro e tem um garrão Porque só pela beleza não arranja mulher não Ai, nega, hoje em dia tem que ter dinheiro Se não tiver dinheiro, tá lascado, não arruma nada É buscar novo, é ser de novo Do rei dos paredão É de São Paulo, Wanda e o seu CD Eu disse tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro Ou tem que ter dinheiro e tem um garrão Porque só pela beleza não arranja mulher não Olha que o tempo tá virado e não existe mais amor Ela não quer saber se tu é trabalhador Também se é bonito, ela não quer nem saber Mas o diabo do dinheiro, o cara tem que ter Ou tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro e tem um garrão Porque só pela beleza não arranja mulher não Mesmo que não seja rico, mas tem que parecer Mostrar que tá fudendo, que tem dinheiro sem ter Chegar de carro novo, nem que seja emprestado É melhor enganar elas do que ser enganado Ou tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro Tem que ter dinheiro e tem um garrão Porque só pela beleza não arranja ninguém não Infelizmente tô vivendo essa época agora O cara tem que ter dinheiro É buscar não vencendo Eu disse tem que ter dinheiro, ou tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro Eu tenho que ter dinheiro e tem um garrão Porque só pela beleza não arranja mulher não O tempo tá mudado, não existe mais amor Elas não querem saber se tu é trabalhador Também se é bonito, elas não querem saber Mas o diabo do dinheiro, o cara tem que ter Ou tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Ou pode ser casado, não precisa ser solteiro Eu tenho que ter dinheiro e tem um garrão Porque só pela beleza não arranja mulher não Mesmo que não seja rico, mas tem que parecer Mostra que tá mudendo, que tem dinheiro sem ter Chegar de carro novo nem que seja emprestado É melhor enganar ela, falha do que ser enganado Sucesso a de animada O rei dos paredões Olha que eu vou pra vaqueirada, vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Eu vou pra vaqueirada, vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer É de São Paulo, Vanda e o suceder Olha que eu vou pra vaqueirada, vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Eu vou pra vaqueirada, vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer A semana passada gastei mais do que devia Quando vim chegar em casa tinha amanhecido no dia Aí não quis saber, eu já tava desmantelado Fui pro bar beber de novo, cheio de gata do meu lado Eu vou pra vaqueirada, vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Eu vou pra vaqueirada e vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Já separei da minha mulher, já tô é divorciado Foi duas casas pra ela e uma fazenda de gado Mas ela nunca sabia, me deixando a ferreado Sobrou um carro pra mim, ainda mais financiado Olha que eu vou pra vaqueirada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Eu vou pra vaqueirada, vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer O meu cavalo ela tomou, a minha Hilux também Levou o meu caminhão e um gorro novo que eu tenho Mas mulher pra mim não falta, enquanto eu tiver dinheiro Minha casa atualmente está sendo um futeiro Eu vou pra vaqueirada, vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Eu vou pra vaqueirada, vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Agora do queira aí, mulher não Que problema, viu? Ai meu Deus! Fabiane manda, eu estou rei dos paredão Olha que eu vou pra vaqueirada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Eu vou pra vaqueirada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer A semana passada, gastei mais do que devia Quando vim chegar em casa, tinha amanhecido o dia Aí não quis saber, eu já tava desmantelado Fui pro bar bebê de novo, cheio de gata do meu lado Eu vou pra vaqueirada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer Eu vou pra vaqueirada, eu vou pegar muita mulher Sendo mulher vale a pena, pode vir que o papai quer O meu cavalo ela tomou, a minha Hilux também Levou o meu caminhão e um gorro novo que eu tenho Mas mulher pra mim não falta enquanto eu tiver dinheiro Minha casa atualmente está sendo um puteiro Bom, vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Sucesso no chefe da vaqueira Isso é Fabiana e Balão, vivo É de São Paulo Vanderilson, CV Oh, se tem vaqueirada, a galera me convida Eu tô partida derrubando o boi no chão A mulherada da arquibancada grita Toda animada fica me estendendo a mão E como eu não sou bobo, depois da senha fechada De madrugada levo pro meu caminhão E como eu não sou bobo, depois da senha fechada De madrugada eu levo pro meu caminhão Eu disse vida de vaqueiro Vida de vaqueiro É derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueira Derrubar o boi no chão Namorar e gastar dinheiro Essa é a vida do vaquete nordeste Ô meu vaqueira Chega de fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Pra mulherada sou vaqueira ostentação Chego na festa, selo logo meu cavalo Devo minha luva, meu chicote e o jibão Tomando uísque é projeito, tá relada Na vaqueirada o que vale é boi no chão Eu tomando uísque é projeito, tá relada Na vaqueirada o que vale é boi no chão Ô vida de vaqueiro, vida de vaqueira É derrubar o boi no chão, namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro, ô vida de vaqueira É derrubar o boi no chão, namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueira É derrubar o boi no chão, namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueira É derrubar o boi no chão, e gastar só nota de série Se tem vaqueirada eu tô no meio Chego fim de semana, eu vou partir pra vaquejada Pra mulherada eu sou vaqueira ostentação Chego na festa, selo logo meu cavalo Pego minha luva, meu chicote e o jibão E tomando uísque é projeito, tá relada Na vaqueirada o que vale é boi no chão Eu tomando uísque é projeito, tá relada E na vaqueirada o que vale é boi no chão Ô vida de vaqueiro, vida de vaqueira É derrubar o boi no chão, namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro, ô vida de vaqueira É derrubar o boi no chão, namorar e gastar dinheiro Eu disse vida de vaqueiro, vida de vaqueira É derrubar o boi no chão, namorar e gastar dinheiro Vida de vaqueiro, vida de vaqueira É derrubar o boi no chão, namorar e gastar dinheiro É só ostentando Avisa que o rei dos paredes não chegou É Fabiane, banda Sucesso novo, isso é Fabiane, banda É CD novo, hein Avisa que eu cheguei, mano É de São Paulo, Wanderilson CD É busca nova CD novo Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisa pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber E mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Busca nova você de novo Isso é Fabiana e banda O rei dos paredões Ao vivo Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Que o meu coração não pertence a você E aí? Da minha vida você não merece saber E mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenta nenhuma vez Sucesso novo Buscando nova faria de manhã Ao vivo Eu já bebi demais Eu já bebi demais Sim... Eu já bebi demais Três ou tandem